Vamos falar também sobre basquetebol. Aliás, você já está acostumado acompanhando todos os jogos da equipe do SESI Franca Basquetebol aqui na tela da TV, que mostra você. Mas alguns atletas tiveram uma experiência muito rica nos últimos meses, nas últimas semanas. Estou falando do Márcio e também do Reinan. Primeiro é o Márcio que fala sobre a experiência que teve ao lado daqueles que fazem parte do elenco da seleção brasileira. E aí, Márcio? Foi um ótimo período aí. Treino todos os dias. Treinos na seleção são muito intensos. É coisa muito rápida. Você tem que aprender muito rápido. E eu acho que estar no meio dos melhores jogadores do Brasil é uma coisa que sempre agrega, sempre te ajuda a melhorar. E eu posso dizer que nesses últimos dois meses eu tive uma evolução muito mental, muito minha preparação, porque estar no meio dessas pessoas, desse desenvolvimento me ajudou muito. Quem também teve essa experiência de estar com aqueles que um dia admirou e agora faz parte do elenco é o Reinan. E ele fala exatamente sobre isso, né? Sonhou um dia estar na seleção e agora está fazendo parte, treinando com aqueles que considerava ídolos. A seleção foi incrível estar lá do lado de vários caras que eu olhava na televisão. Estar junto com o Raulzinho, junto com o Gui Santos, junto com todo mundo. Foi uma experiência ótima para mim. E nos treinamentos, o Gustavo, o coach Linho também, sempre dando as dicas, sempre falando o que eu tinha que fazer. Então, eles me ajudaram bastante e pode ter certeza que eu estou melhor do que quando eu entrei lá. Muito bacana, né? Aqueles que fazem alegria do torcedor francano, otimistas, também focados, buscando sempre novos conhecimentos, mais experiência em busca de títulos. E a equipe francana volta às quadras na próxima sexta-feira contra a equipe de Araraquara. Agora, lógico que você vai acompanhar todas as emoções aqui na tela da TV que mostra você, com Marcos Rogério. Oito da noite, sexta-feira, Araraquara e Sérgio Franca, pelo Estadual e cobertura completa da TV que mostra você.